Bom, é isso aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje cara, eu trouxe dois carros na verdade né, um carro diferente que o Tadal nunca viu e o outro é o meu carro, só que diferente do que ele viu E eu trouxe um carro diferente também, que não apareceu né, faltava o terceiro carro pra aparecer no canal Pô, eu quero ser na Alemanha de dirigir nesse carro, mano, não é sério Bora pra cá, mas cuidado Porque é perigo constante, cara, perigo constante Ah, já formei vários condutores, aqui ó, aqui é minha autoescola clandestina, mano, aqui no Macaimbu é minha autoescola clandestina Já fala quantos condutores, mas já informei aqui, mano E o carro, o que você vai aprender é dirigir aquele lá, ó, e pra você entrar pra autoescola É verdade, esse daí foi o que eu aprendi, ó, e aí Alemanha? Salve Vai dirigir aquele carro ali? A autoescola tá lá, Fela Eu vou quebrar esse carro no meio Ó, tô ensinando a mina dirigir aqui hoje, ó Aquele daí é o carro de entrada da autoescola do Fadal Da autoescola, ela tá pagando, mil reais a aula Mil reais a aula Pode menor de idade também Pode tudo Pode tudo Tô aqui também com a corrida equizão Que a gente foi lá no Racing Friends Qual a novidade você quer ver primeiro, do carro dele ou do meu carro? Cara, não sei, o carro dele é mais novidade que eu não conheço, né Então vamos começar pela menos novidade, então Avalia aí, ó Cara, quando você falou que ia fazer isso Eu não fui contra, né Falei, puta, não vai ficar legal O carro tá tão bonitinho O carro dele tava, mano, mó bonitinho, originalzinha Falei, eu sou um cara mais conservador, assim Mas, cara, combinou, ficou muito legal, ficou bem exclusivo Ficou bem exclusivo, a cara, eu curti, mano Curti Vem ver o outro lado também aqui, ó Combinou Eu achei legal Tipo assim, eu não faria no meu Subaru, mas O outro lado eu fiz 100% da arte Você que fez? É Você mandou o cara envelopar Quando você cobra pra fazer uma arte pra mim? Ixi, pra você? É Depende, você tem quantos seguidores? Começa por aí Deixa eu ver Bicharia Bicharia? Tô comendo só tilapia com a voz do dia Chega 100 seguidores, pelo menos? Eu cheiro Então tá bom Eu como tilapia com a voz do dia Eu faço uma arroba pra você Obrigado Mas é, eu fiz ali escrito Legacy em japonês Ah, louco, louco Curtiu? Curti pra caramba Vamos ver a outra novidade aí E aí? Apresenta o teu carro aí pra ele E aí? Deixa eu apresentar aqui o meu Subaru, meu vovôzinho aqui de 1994 Esse carro seria, mano, eu sou muito fã dessas Carro seria GC Muito, muito Mano, tem muita coisa feita nesse carro, né? Ele é, tipo, ele é, tipo, ele é motor dele qual? Ele é o... Hoje, geralmente, ele vem com o EJ16, mas tá suapado pro EJ18 Ele é original, ele não vem em nada Aí tem o kit de saia, a frente do STI, capô de fibra, aerofólio de fibra, dois bancos conchas Boa noite São lojinhas ali que futuramente, quando turbinar Ah, vai pro TURU Vai aí, tem... Mano, o cara, você acredita que eu tô subado? Quebrou o motor pra segunda vez? E você viu que colocaram areia no motor do meu carro, né mano? Sim E aí eu tô pensando, aproveitar e já meter a turbina do WX Já pôr junto, já meter uma FT Porque aí vai encarecer muito o bagulho Não sei se vale a pena, né, fazer um projeto Mas não sei Sempre vale a pena, teu sonho sempre vale a pena Vale, vale Eu não sei, eu sei que o Tadala queria porque eu queria que eu comprasse um Subaru Tá aqui, ó, achei um substituto Não, não, substituto não, você vai entrar aqui, você vai entrar nessa, nessa empreitada Não, falei pra ele Não, assim mano, ó, o Subaru me dá de alegria, ele já me deu de... De bem de cabeça? Não sei, já te quebrou alguma vez, te deixou na mão de ela E aí, dá um pequeno spoiler de como eu consegui pegar esse aqui Pode, pode Eu fiz 1000km em menos de 24 horas e quebrei 3 guinches Pra pegar esse carro Como assim? Peguei ali em Curitiba, fiz 1000km e quebrei 3 guinches Como que você quebrou essas guinches? Cara, essa história eu conto com detalhes Não, como que cara, como que quebra 3 guinches? Cara, sabe aquele meme de um guinche em cima do guinche? Eu fiz exatamente a mesma coisa Tá aberto, vê aí Vamos ver aí por dentro Cara, vou te ver um ótimo também Vamos ver se acabe nesses bancos aí Cara, eu queria pôr no banco desse Miata, mano Puta, se puder me passar depois do... O banco da Miata tá uma boa bosta, mano Ah, depois... Tem que te mostrar a Miata, cara Puta, seu viatinho... Ô, deixa eu te falar, mano Ó, vou fazer uma crítica aqui Comprei os pneus Não vou falar lógico por enquanto Não vou falar por enquanto, não vou falar lógico Comprei Segunda retrasada Ontem chegou Um reembolso de Pix, né? Ou seja, eu estou sem pneu Sem carro O carro tá lá, tipo, o pneu furtourado Caramba, e o Padre? O Padre tá esperando a tortura... Pegar, pô, tô usando o Padre de vez em quando Quando eu quero ficar invisível, mano Pior que eu fico invisível no Padre, cara Ninguém me reconhece no Padre, ó É sério, eu fico invisível, mano Capa da invisibilidade É Essa parte boa Caramba E aí, puxa essa barazinha, cara Caralho, mano Se quiser colocar mais pra trás o banco É aqui na meia-alta É aqui eu acho que eu... É E aí, cara? Fala um pouquinho do carro aí Qual que tá... Qual que é a brilha? Então, esse carro aqui Cara, ele é tipo A direção mais pura que você vai ter É você e o asfalto Porque ele não tem nada No máximo ele tem uma direção hidráulicazinha Que vaza Como todo Subaru Como todo bom Subaru Mas é você e o asfalto Se você errar É porque aí você não teve habilidade Que aqui É o mais pura direção que você vai ter É pesado a direção? Tá quando tá desligado A direção hidráulica dele é boa Meu, é isso que eu prego Por isso que assim Esse carro não tem nada de eletrônica Nada Mano, é exatamente, cara É o que eu gosto Por isso que eu gosto Porque é por isso que eu comprei a Miata Porque eu tenho comprado vários outros carros Com dinheiro do Miata Tem um carro de 95 Porque, mano É, tipo assim, pô O carro não tem muita potência Mas, mano É a experiência de dirigir Cara, o carro é no chão Não tem nada eletrônico É o câmbio O volante Mano, parece que tá no kart É, tá no chão Assim, é o gosto Você sente de cara Pedrinha no asfalto É, tipo Mano, é a tela traseira Inclusive, eu dirigi uma BMW É, uma i36 antiga? Não, eu dirigi uma M6 2016, nova, tinha quase 700 cavalos, BMW, e cara, não me proporcionou nem perto da experiência de dirigir, por exemplo, que a série de carro com 300 me proporciona, cara, juro pra você Eu te entendo Tipo, cara, assim, eu curti, mano, assim, eu também entendo que tem carros melhores Mano, mano, em 2016 ainda, mas nem uma das mais novas, 2016, cara, teve uma hora que a roda saiu, tipo, ela deu uma distracionada, sozinho, mano, corrigiu, assim, eu falei, caralho, tipo assim, é por você Voltou, tipo, sozinho Hoje em dia os carros dirigem sozinhos, né? Mano, se você fez assim, mano, agora deu uma saídinha, uma roda girou mais que a outra, eu falei, cara, o carro se autocorrigiu, meu Deus, tipo, mano, se sentiu uma roda girando, outra, mano, parece que o carro fez uma marcha e voltou pro eixo É, autobabás eletrônicas, né, de hoje em dia E esse aqui é zero, nada, como eu falei, no máximo é a direção hidráulica que vaza, de resto é você e o asfalto Ah, e você já viu o carro com o neutro em todas as marchas? Não Não? Peraí, deixa eu ir do outro lado pra você ver o negócio Mano, é muito ruim Isso aqui Isso daqui é da hora, hein? Cara, isso daqui é bom, né, era, mano Ó, tá vendo aqui? Sim, sim Neutro Primeiro Neutro Segunda Neutro Terceira É brincadeira, aqui, eu tenho que trocar as buchas do coxinho, e aí, ó, 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 ó lá, tá parecendo um câmbio de Kombi Caramba Você assustou, né? Não, é da hora Tá aí, ó, ó, lá De algum, então Vou perguntar, então, a saúde dele, mas vai ficar O carro tá gritando, hein? Tá Pode propagar a farinha? Deixa eu pegar aqui a de trás Ele tá diretão É um 6 polegadas, com abafador da Lusinha, na verdade, ponteira da Lusinha, porque não tem nada nesse vídeo, porque eu quero que o futuro saia chamas Do tamanho de uma semana Ah, mano, essa que eu falei pra mim é a mais legal do Subaru É a GC Zone, é isso aqui E como fã de Nichaldi, essa aqui é com a roceria do pai do Takumi Só que o dele é duas portas, que é o GC 8 Cara, eu comprei o Miata por causa do Nichaldi Ou seja, né, quando o seu Tako é um pouco mais velho, tem um pouco mais de dinheiro, você... O rapaz já não tá entendendo nada O quê? Você não é, já? Não É, eu falei pra ele assistir o anime, mano, adoro pra caralho Cara Olha, é o melhor anime, assim, é muito foda, mano Muito foda Ele fala toda hora desse anime pra mim Cara, você tem que assistir primeiro Agora é dois, né? Foi o primeiro, é muito bom Porra, mano Nichaldi Aí você vai, depois que você assiste, você vai entender o meu amor O que que é aí? Hein? O que que você falou aí? Eu falei, depois que você assistir, você vai entender, porque eu amo esse carro Entendi Isso aqui, você vai adorar Tá aí, os dois amantes de Subaru aí O carro tá bonito, eu acho da hora o carro dele Cuidado, hein? Ele vai dar drift no seu carro, hein? Cadê o drift? Vamos jogar o drift Não, não Não gosto, não E aí, curtiu o carro do Han aí? Curti, mano Curti muito Cara, eu sei que o cara realmente gosta do carro A gente tem paixão pelo carro Ou, porra, esses bancos aqui, eles são reguláveis também? Reguláveis, você consegue ir pra trás, pra frente, aqui, e aqui também Vai pra trás, pra frente, e tem um espacinho pra colocar o sync Quanto foi esse banco? De cabeça agora, eu não lembro Tô querendo, mas não, assim, boa esse primeiro Hum, depois eu passo contato Quer me ver os bancos? Aí eu vou ter que colocar as cadeirinhas de praia E aí, Cris Curtiu? Curtiu, mano Vamos ver a SLK aí agora O cara não conhece ainda Parece um avião esse carro aí, pô Eu tô falando que esse carro aqui, mano, tem uma tocada Tipo... É, mano, basicamente é o último de Floricanos, praticamente Essa geração, que foi em 2006 Vai Foi uma bodeira da Mercedes aí, de 90 e pouco até 2012, estourando, mano Aliás, pra mim a Mercedes morreu, né? Depois de 2015, quando entrou com aquela frente nova lá, que já acabou tudo É, esse daqui é bem diferente, né? Mano, e esse modelo aqui Chega aí, Rydek Vamos conhecer E esse modelo aqui, ele foi fabricado de 2004 até 2011 E é muito raro, muito exclusivo, essa frente desse modelo Você não vê Que as novas de 2012 e em diante, foi em 2012 até 2016 que parou de fabricar É, assim, é uma frente meio padrão Tipo assim, de sala de frente É uma Mercedes comum Só a traseira e a lateral que é esportiva Esse aqui não A frente dela Dessa linha exclusiva Que é a mesma Mesma frente da Da SLR McLaren lá Isso daqui é muito louco, mano Isso é essa merda Que tá me voando pra caralho Ele tá com silver tape isso daí? É! Não vai que põe pra não cair Aí daqui, mano Mas esse aqui é o carro, galera Que eu aprendi a dirigir É o carro da autoescola do Tadala Esse aqui é o carro mais forte, né? De poder assim Tá com quantos cavalos você deu? Uns 300 e pouquinho, mano Tô louco E assim, cara E bom que assim Ele passa aquela sensação boa de dirigir ainda Que eu falei anteriormente Que a BMW da 2016 não passou, entendeu? Os carros novos já não passam Pô, 500 cavalos, 600 cavalos, 1000 cavalos Não importa, mano É a SP, mano É você sentir a tocada no... Sentir o motor, mano Acho que o... Que é o carro, velho Um carro que eu... Eu quero muito comprar Eu já te falo também Aquela C63 2008 ou 2012, mano O ano que tiver Pô, tu vai ter quantos carros, cara? Mano Olha, se tudo der certo esse ano Eu quero ganhar uma Porsche Uma C63 É, ué Vai pagar IPVA pra caramba Mano, viada não paga Viada não paga Esse aqui mais dois anos não paga Verdade Investimento, né? Entendeu? Tá valorizando essas porra Ô, quer... Quer tomar uma trocadinha ane? Você acha que o vovô paga IPVA? Disso eu tô salvo Não sei O dia que eu tiver pagando IPVA Eu vou tá muito patrão Porque até lá Tentava uma trocadinha ane? Tentava uma trocadinha ane? Tentava uma trocadinha ane? Cara, como eu falei pro Chris Não, eu deixo o homem primeiro Eu já fui, pô Eu já fui? Eu aprendi a dirigir nesse carro É? Autosicólogos Foi três anos... Faz três anos já, né? Então... Esse é o único... É um dos últimos carros aí Que ainda entrega A sensação boa de dirigir Sim Mesmo sendo automático Mesmo ainda tendo... Descobrimento de qualidade Mas você ainda sente No couro, no chão Sendo o bocadinho que se sente bem Vai lá, experimenta lá O carro tá comigo há nove anos, mano Deixa eu ver como que é o... Se bater é só deixar o Subaru aí Tá tudo certo Eu vou ter que dar o Subaru aí Ainda dá troco, né? O carro tá comigo há nove anos, mano Deixa eu ver aí, Hideki Tem uma bolsa aqui, eu não quero Hideki Olha, olha essa daqui, ó O carro tá comigo há nove anos Não, esse botãozinho aqui é... Ó Ah, não Ele tem memória? Os bancos? Tem, mas... Não lembro se... Eu lembro a primeira vez que eu fui regular esse banco Que eu não sabia como mexer Cara, olha que da hora, esse... Essa interna O cara é triste da época A hora do carro aqui ele é forte Vai lá, pai Pode não Hã? Ah, tu vai dirigir, pô Dirigir não, mano Não vai, não, tu vai dirigir Que isso, cara Aí eu fico... Vou dirigir isso Ah, eu não tenho que fazer merda, tá ligado? Que licença Só não bate no meu carro É pra eu virar pra esquerda aqui? Qualquer lugar, menos aquele carrinho ali, ó Ele precisa apertar no freio pra ele Não precisa, não Não precisa Deixa eu ver aqui Cuidado, hein Ih Puta, tu quebrou o carro do Tadala Tá no pé aqui? Tá no pé aqui? Tá no pé Ele tá tipo... O cara nunca entrou em um carro alemão na vida Só no japonês Não, meu primeiro carro foi um alemão Oi? Qual foi? Foi um Fox Que eu mesmo turbinei Bora, pai Fox turbinado Dar um drift aí Olha o cara Eu, 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 meu carro, hein, porra Olha o meu carro, meu É, pô, tá dirigindo igual vovozinha aí, hein, meu? Ah, sim, você quer que eu enche ele e já volto lá? Bora vovó As crianças quase morreram ali Tu quase atropelou as crianças aí Cara irresponsável Posso dar uma puxadinha? Aê Agora é o modo ran de verdade Para eles não acharem que eu estou zaralhando o rolê Esse carro está na Maldes Parei, parei, parei Se não é bom Se não daqui a pouco eu vou sair de lado Ele está me instigando ao sair de lado Tem que amar no jogo alguma vez? Oi? Pode ser, pode ser Mostra para ele como um homem dirige aí Qual foi melhor o carro dele? Olha, e o lugar dele também seria a sua cura doura Eu sei como é Eu ainda não consegui pegar o carro de alguém Tipo, estirar Exatamente Nunca foi Quando eu estava aprendendo a dirigir para o carro dele Ele não tinha a dona Você vai ver se eu não sou A gente está chegando no banco Nossa, porque eu estava muito ouro para trás Não, para mim estava tranquilo Estava bem tranquilo para mim Você tem quanto de altura? Um ou de três do seu? Estou bem Três metros de altura Você tem quanto de altura? Não, parei que você Onde fez? Nossa, para mim estava tranquilo Deixa eu pegar você ali do outro lado É que o dono é diferente, né? E aí? Está parecendo aquelas mulheres lá Qual foi, Meral? Estou com um sorriso que vai dar para ver de costas Obrigado Eu que agradeço, que isso Cara Divertido o carro aí, pai? Isso aqui é muito característico da época Eu acho muito maravilhoso Essa manoplinha aqui Tem uma pegada tão perfeita Cara, então Eu tenho o mesmo carinho por esse carro Eu tenho o mesmo carinho por esse carro Eu tenho o mesmo carinho por esse carro Os caras estão apaixonados ali Não, daqui a pouco o Hebeck vai sair do carro assim, ó Esse carro foi em 2017 Eu vou puxar aqui o freio de mão que você deixou sem Tá bom É Eu vou puxar aqui Eu vou só dar um É, tá Tá apaixonado aí, pai? O que é isso, cara? Eu tô perguntando só Porque ele tá apaixonado também Eu? O que é isso? Imagina Completo, porra Isso aqui é o meu mini Caralho, olha o tamanho desse filtro aqui O menino tem que respirar bem, né? O meu é inbox É, ou o... O meu também é Receita básica, né? Filtrão Escape diretão E uma barra pra aguentar a torção O meu também é o seu barra Por que você não coloca um defilator de calor aqui? Aonde? Aqui? Não dá pra ela colocar? O quê? Não, eu prefiro deixar assim mesmo O máximo que eu tenho que fazer é achar uma capa pra essas colhas Se entrar uma pedra aqui, eu tô no mato sem cachorro Aí eu me lasquei mesmo Mas fora isso De upgrade eu só penso na turbina E deixei esse motor saudável Certo, que da hora Foda Acho que eu vou colocar um capô do Evo no meu É, eu acho que bem maneiro de ficar fazendo essa cultura aí Fazendo Ah, não fala mal Vou colocar um personagem de anime no meu Como é que é o nome daquele... Desse estilo aí, tem um nome, né? Tem, eu esqueci Mas de moto eu lembro que são os Bossosoko Mas o de carro é a galera lá de Shibuya Eu esqueci o nome Eu também Mas eu vou colocar... Não sei se você conhece... É que você não assiste anime? Você não vai conhecer, né? Isso é o Dragon Ball Já ouviu aquele anime lá do pessoal que é viciado em jogo? Yu-Gi-Oh! Kakegurui? Não Kakegurui é a mãe Bakugan Então, eu vou colocar aí o Meco Bayblade Ela mesmo, ela assim, de ladinho Pokémon De ladinho e gredinho Pô, irmão, você não é do... Fica a chance do sexo, tá ligado? Hentai do Mewtwo Ah, não, não, não Ah, é, adoro